Bom, aqui a gente é um transformador combinado, TC e TP, tudo numa unidade só, a parte de corrente e a medição ótica. A gente realizou aqui o teste de instante linearidade, resposta de frequência, a gente fez alguns testes para aplicação de sincronfasor e testes também secundários aqui na parte da MU, tudo conectado via PTP, relação de transformação, formato de frame, tempo de digitalização, erro de rede, frame corrompido, duplicado, fora de ordem, perda de frame, etc. Considerando aqui a parte de resposta do TP, a gente realizou alguns testes aqui, a gente fez oscilografias usando tanto o Mutin Sample Velo quanto a oscilografia do IED. A injeção foi usando a caixa CS7012, toda a parte de questão de tensão. A gente teve aqui uma resposta de frequência bem interessante até a 23ª ordem harmônica. Se a gente pensar que a gente estava fazendo o teste em 80 pontos por ciclo, por narcos de teórica até 40, mas a gente sabe que a gente não consegue precisar até isso. Então até a 23ª ordem a gente teve uma resposta bem interessante do sistema. A gente também fez aqui alguns testes de resposta em frequência variando a amplitude, onde a gente conseguiu uma linearidade bem alta desse sistema. Aqui a parte de corrente é um TC óptico. A gente fez o teste aqui também injetando corrente analógica usando o CS7012. A gente usou o CS7012 fazendo a sincronização temporal via PTP. A gente já viu que a gente estava em um laboratório onde a gente não tinha céu aberto para pegar um sistema de GPS. E a gente fez medição tanto pelo CS7012 quanto pelo Mutin Sample Velo e comparando os dados também com a questão de medição da própria GE, nesse caso aqui. Da mesma forma, a gente fez parte de resposta em frequência. A gente conseguiu uma resposta até melhor, até a 29ª ordem harmônica. A gente teve uma resposta bem interessante aqui, com a linearidade bem alta. Da mesma forma, a linearidade de amplitude em relação às harmônicas também foi bem interessante aqui, pouquíssima divergência. Aqui só uma fotinha. A gente estava aqui no laboratório do CPO lá fazendo esse full setup que a gente usou lá para teste, na realização do ensaio. E as nossas conclusões aqui, para finalizar. Bom, são muito grandes os desafios na realização de ensaios e testes de estações digitais baseadas em 1850. A necessidade de aprendizado dessas novas tecnologias e ferramentas, ela é inerente, ela é grande, ela surge como sendo a principal barreira que a gente precisa vencer. Tudo que a gente conseguir dominar de tecnologia, de conhecimento, vai deixar, a gente desmistifica isso e a gente passa a ter confiança, a ter segurança que a gente pode usar essas ferramentas e essas tecnologias com tranquilidade. A integração entre as áreas, elas têm que se integrar sim, não dá mais para trabalhar com as áreas separadas, ou pelo menos a gente tem que ter uma área de sombra entre elas ali bem definida, onde a gente tem profissionais que atuam em todos os cantos ali para poder conversar bem. O constante aperfeiçoamento, mesmo na parte de curso, treinamento, mas também em hora, pessoal, ensaio de bancada, ensaio de laboratório, tem que ter esse feeling, essa sensação. Não, olha, eu pus na bancada um relé, peguei mala, peguei tudo e fiquei ali um, dois, três dias sem objetivo nenhum, simplesmente para conhecer e ter a segurança do que eu estou fazendo. A hora de errar é na bancada e no laboratório, em campo a gente não pode errar, então vamos ter mais horas de bancada antes de ir para a campo. E nesse caso aqui, onde eu falei do estudo de caso aqui, que a gente realizou os testes, os testes foram muito interessantes e tudo funcionou conforme a gente imaginava. As ferramentas de teste, elas têm que evoluir e as pessoas precisam ter e conhecer essas ferramentas para que elas se adaptem a esses novos paradigmas, sem o medo, para que não haja barreira para essa entrada. A gente abordou aqui os testes mais relevantes na parte de 1850, testes aqui pensando em instrumentos, não a parte de proteção em si, e a importância de realizar os testes mais profundos e completos no contexto da subestação digital baseada em 1850. A gente realmente tem que entrar a fundo, como a gente está nessa evolução, nessa mudança, é só aprofundando muito conhecimento, aprofundando os testes, que a gente tem segurança de que tudo que a gente está fazendo vai funcionar bem e que a gente pode calçar e ir dali para frente. É isso pessoal, agradeço a todos.